Ele me perguntou sobre o que falamos. Como é que ele sabe que nós conversamos? Esse aqui é o problema. Não disse nada a ele, não é? Eu não disse coisa alguma. Mas mesmo assim ele sabia. Suelen é evidente que ele mandou vigiar a sua casa. E isso não é próprio dele? Me levando na conversa e me espionando o tempo todo. Quer que eu faça alguma coisa? Deixa eu pensar no caso. Eu bem poderia gostar de ser prazerzinho todinho pra mim.